Eu passo as horas, as horas, desperta, sonha Sonhando o que encontraré, quando o amor chegará Eu passo meus dias, meus dias inteiros sonhando Sonhando o que você me faz, quando você voltar para o velho Sonhando a coragem de poder viver, sentir-te ao meu lado Sonhando a coragem de poder viver, sentir-te ao meu lado Sonhando a coragem de poder viver, sentir-te ao meu lado Sonhando a coragem de poder viver, sentir-te ao meu lado Sonhando a coragem de poder viver, sentir-te ao meu lado Sonhando a coragem de poder viver e sentir-te ao meu lado Sonhando a coragem de poder viver, sentir-te ao meu lado Amém. 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 Amém.